Inicia a batalha, vai! Tomara que ele bugue de novo. Não dá não. Ah, parece que tem um bioreca na dor. Um arma com leite. Smoke! Ah, não dá uma coisa. Deixa a fumaça. Deixa o pau. Grenade out! Ah, vai encher a fumaça. Vai encher a fumaça. Vai desgraça. Opa! Difusilaurio. Difusilaurio. Espera aí, deixa eu sentar nessa cadeira aqui. Nossa cadeira... A cadeira é do... 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 Ué, não. Eu falei uai junto. Caralho! Eu falei uai para isso aqui. Ele falou uai porque eles vão ter, ok? Quero ver que ele tem de fome. De fome? De fome. De fome. Estou com fome para ver aqui. Ah. Ah! 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 Eu virei e nem atirou. Ei, ladrão! Desgraçado, eu vou mentir. Eu não vou mentir. Não vou mentir. Não importa o que eu vou mentir. Como assim o outro outro? Não importa o que eu tive. Amém! Aham 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 Que engraçado Até acertei Estava lá em cima Aham Estava lá em cima Aham Estava lá em cima Ele está exatamente o melhor do que a nossa Aham Aquela lá Como é que você libera ela Que buraco Estava lá em cima Estava lá em cima Aham Estava lá em cima Aham Estava lá em cima Estava lá em cima Estava lá em cima Estava lá em cima Aham Estava lá em cima Estava lá em cima Um Ah filho da puta Cala a boca Porra Oatih